Nós somos ACR Foi um色 desag apoio para o qual é a melhor E vai ser uma peça É uma peça De torno de um Sode E o Sode da Canhba em pé de mesa E ele contou uma sorte, esse gol vai afastar ele de uma corna americana De contramão com ele, vai ganhando para dentro da roda, afasta Aí o gol joga ele na corna agora, entendeu? Aí ele brega e com o abraço Daí um cara que já ganhou mais de 300 mil montanetouros Música E aí não entende, pensa que o Toro vai derrubar ele, só que não. Aquilo é a técnica que ele desenvolve, porque em momento algum ele pode medir forças para o animal. Para o Toro tem nota, vamos ver os números. E aí não entende, pensa que o Toro vai derrubar ele, só que o Toro vai derrubar ele. O Toro vai derrubar ele, só que o Toro vai derrubar ele, só que o Toro vai derrubar ele. O Toro vai derrubar ele, só que o Toro vai derrubar ele, só que o Toro vai derrubar ele. Ele vai derrubar ele. E no sexto do Toro, o Toro vai derrubar ele. Ela vai subir, vamos dizer que ela é só. Ele chuta e consegue se reposicionar. Ela está na direita e na minha mão. Eu vou dar uma esmoreadinha, porque hoje eu sou o cara. Valeu, senhoras! Vamos aí, Matheus! E aí, Matheus! E aí